E aí galera no canal, salve salve tudo bem? Mais um vídeo aqui na área pra vocês Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Diego Schneider, moro aqui em Portugal há quase 4 anos E conto um pouquinho pra vocês a história de um brasileiro aqui em Portugal A história de um brasileiro aqui na Europa Bora pro vídeo Bom galera, então o vídeozinho de hoje é o seguinte Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, passando em algum lugar O primeiro vídeo que eu fiz sobre isso Sobre a questão dos direitos, você deve corretar seus direitos A Andressa passou por uma situação, num trabalho que ela fez aqui em Portugal Trabalhou dois anos nessa empresa Vou deixar mais detalhado, você sabe mais do assunto Vai estar nesse outro vídeo, depois você assiste E hoje, depois de um ano quase A gente foi em várias audiências E hoje é uma audiência final Então hoje, às duas da tarde, a gente vai estar indo lá no tribunal Fazendo essa audiência pra decidir se a justiça vai ser feita ou não Então eu vou passar pra vocês, passo a passo de como tá sendo De como foi E é claro que eu não vou entrar com detalhes de nomes nem nada disso Eu acho que não vem ao caso É só mesmo mostrar pra vocês que a justiça sim pode ser feita Então vamos ver no final do vídeo o desfecho disso, beleza? Acompanha a gente lá, valeu! Bom pessoal, saímos daqui agora da audiência Tá aqui atrás, ó Esse é o tribunal do trabalho aqui em Setúbal E cara, vou contar a notícia pra vocês, né? A justiça sempre é feita, velho Se não é aqui na terra, é na mão de Deus Mas aqui na terra também foi feita, tá? Então, tô vindo aqui só pra gravar esse vídeo pra vocês Pra falar sobre essa situação, que realmente deu certo Pessoal, deu certo e realmente a justiça foi feita, né? Vou deixar um card aqui em cima passando, né? Que eu vim aqui no tribunal a respeito de um golpe, né? Podemos chamar assim, uma safadeza de um ex-patrão da Andressa E pronto, depois de dois anos foi batido o martelo hoje A gente acabou pra optar por fazer o acordo Até mesmo um acordo que foi favorável a gente, né? O valor Foi três, foram quatro vezes mais aquilo que propôs Com o zero pra gente no começo A gente achou que tava de bom agrado E tava dentro daquilo que a gente esperava E fizemos o acordo, até mesmo porque Ficar vindo em audiência Eu tenho que faltar o serviço Pra vir, né? Por causa do Mikael Enfim, por toda essa burocracia A gente optou por fazer o acordo Mas estamos satisfeitos com o resultado Eu acho que mais do que o valor É a questão da justiça ser feita De achar que os grandes Só por ter poderes aquisitivos São melhores que os outros e não são É o que eu falo muitas vezes aqui no canal Você que acha Que você acabou de chegar Que você é um simples servente de obra, mano E o patrão quer te fuder Entenda e saiba Que existe justiça E a justiça é feita Bom pessoal, como eu tava falando com vocês Lá fora Espero chegar em casa Pra poder trocar uma ideia melhor com vocês E explicar tudo o que aconteceu hoje Lá no tribunal Lembrando vocês, pessoal Se vocês ainda não assistiram esse vídeo Eu vou deixar no card Passando aqui em cima em algum lugar Tá? Vocês conferem lá o vídeo Tá um pouco mais explicado, né? Do que aqui que eu vou falar agora Mas eu vou passar uma leve Um leve resumo pra vocês A Andressa, ela tá trabalhando numa empresa Durante mais ou menos dois anos Que ela era a gerente E acabou por não receber A rescisão de contrato, né? Ela saiu da empresa A empresa ficou sem pagar ela por um tempo E aconteceu que não pagaram a rescisão Não acertaram com ela E a gente teve que entrar Infelizmente entrar na justiça Pra rever isso E lá no vídeo A gente acabou falando que A gente entrou em contato com a Segurança Social A Segurança Social disponibilizou um advogado Sem custo pra gente E a gente entrou com o processo E aí o que aconteceu, pessoal? Nesse período que a gente entrou no processo A gente não ficou satisfeito com o trabalho Que foi feito pela advogada da Segurança Social Tá? A gente viu muitas brechas no depoimento Muitas brechas no processo Muitas coisas que ficaram pra trás Que eram pra ter sido colocadas Não foram E a gente optou por tirar Essa advogada da Segurança Social Que era gratuita E pagar um advogado próprio Um advogado particular Tá? E hoje foi a audiência final A audiência onde foi fechado Quando foi batido o martelo Realmente É... A gente... Eu particularmente saí com... Tirei um peso das costas também Porque eu fiquei feliz pela minha esposa E feliz também porque a justiça foi feita, né, cara? A gente saiu de lá com um valor que a gente achou que é justo, é bacana, né? E mais do que isso é saber que as pessoas que são grandes Que têm grande poder exitivo Nem sempre saem ganhando, né? Na verdade, a justiça foi feita E isso que mais importa, na verdade, né? E eu vou chamar aqui agora, né? Muitos pedidos aí Eu vou chamar a Andressa, que é minha esposa Pra dar um pouquinho da opinião dela pra vocês, né? De como foi pra ela, né? Essa jornada aí desse processo O que que ela achou E contar um pouquinho da versão dela pra vocês, beleza? Bom, pessoal Vou deixar aqui a Andressa passando pra vocês um pouco Do... Do entendimento dela Sobre essa questão Passando um pouco pra vocês Sobre o que ela achou, né? Tanto da advogada da Segurança Social Quanto da advogada particular E a opinião dela pra vocês terem Ficarem por dentro aí de como foi Beleza? É isso Então Eu comecei por fazer um pedido de apoio jurídico Na Segurança Social E... Amor, desculpa Onde é que é a câmera que eu tô dando? Eu tenho que olhar pra baixo Tá Posso? Quer que eu comece de novo? Então, foi assim Eu fiz um pedido de apoio jurídico Na Segurança Social No qual Foi me dado, né? O direito de ter a... De ter o apoio jurídico, né? Sim, eu fiz o pedido de apoio jurídico E tive uma advogada No início Gratuito, né? É Uma advogada gratuito Para a Segurança Social é grátis, né? Exatamente Tá No início parecia tudo muito fácil Eu fiquei super contente Porque foi até rápido Esse... Esse apoio, né? Recebi logo uma resposta Que sim Que tinha tido uma... Uma advogada E ela entrou em contato Ela entrou em contato comigo Recebi a carta da Segurança Social em casa E a carta da OAB Recebi a carta da OAB em casa Uhum Então foi dada a entrada no processo Eu passei tudo que eu tinha Sobre a empresa Passei para essa advogada Ela deu a entrada no processo Porém Ela começou errado Lá no início Quando ela deu a entrada No processo tribunal Por quê? Ela não anexou os documentos Todos os documentos Que eu tinha enviado para ela Ela não respondeu A contestação da empresa Porque a empresa contestou Ela tinha um prazo Para responder Para contestar E os documentos Que a empresa tinha anexado Sim, pessoal E essa questão de contestar É o seguinte A Andressa Ela expôs Que de repente Ela não recebeu Ela pediu isso Isso, isso, isso E a empresa contestou isso Exato E aí a advogada A Andressa Deveria ter feito Uma contraproposta Uma contrapartida A esses questionamentos O qual ela não fez Porque, um exemplo A Andressa pediu Um exemplo Subsídio de Natal A empresa falou Que pagou Só que a advogada A Andressa Deveria entrar Contra e falar Se pagou Então prove Vamos rebater E não aconteceu isso Ou seja Ela tinha uma advogada Mas não se sentiu Representada Por essa advogada Exatamente E depois de quatro Audiências De conciliação Depois de quatro Audiências de conciliação Em várias delas Eles tentando fazer Acordo Mas com um valor Muito abaixo Daquilo que a gente Achava justo E a gente não aceitou E nenhuma dessas audiências Ficou acordada Eu não aceitei O que eles propuseram E na última Que foi em fevereiro Eu me apercebi Que a advogada Não tinha feito Rebatido Essa contestação Da empresa Com a qual eu trabalhava E aí eu comecei A reparar que Ela não estava fazendo Aquilo que eu esperava Que era me defender Tanto que na última audiência De conciliação Eles fizeram uma proposta E ela queria Que eu rebatesse Que eu respondesse Se eu aceitava Ou não Ou seja Praticamente Estava sozinha Eu ali me senti sozinha Falei pronto Estou ferrada E aí a partir daí Nós decidimos Procurar uma outra Advogada particular No qual nós conseguimos Uma ótima Advogada Ela entrou Ela entrou Pro processo E lembrando Ela não é Advogada especialista Na casa trabalhista Ela não é Ela mexe Com questão de documentação E pra falar nisso Eu vou até ver com ela Se eu consigo fazer De repente Um documentário com ela Uma live com ela Um vídeo com ela Passando Tirar algumas dicas E tirar algumas dúvidas De vocês Mas deixando aqui De primeira mão Um grande abraço Pra doutora Eu não vou falar O nome dela Porque a gente Não explicou Pra ela Que ia fazer vídeo Então não tem autorização E não tem autorização De advogado Não é uma coisa Muito boa Então mas a doutora Se estivesse na gente Um grande abraço Pra você Muito obrigado É isso E aí Pra finalizar Eu consegui essa advogada Ela entrou No caso E enviou Todos os documentos Necessários Ela rebateu Tudo aquilo Que a empresa Tinha contestado Hoje foi a audiência Foi a última E nós Nós acabamos Por fazer um acordo Que foi bem melhor Daquilo que eles Estavam propondo Desde o início Então por isso Eu resolvi aceitar Porque a gente Já está nisso há um ano E isso é muito cansativo E a gente Já está sem tempo Já estamos muito Cansados Pela nossa Pela nossa rotina Que mudou muito E aí resolvemos Micael consome Todas as nossas energias E aí nós decidimos Aceitar Esse acordo É assim Não foi O que eu queria Porém eu sei Que muitas vezes A gente tem que ceder Para chegar Para poder finalizar O processo E aí eu acabei cedendo E sim E não foi ruim Como diz a advogada Foi muito bom Porque Diante daquilo Que a minha primeira Advogada Que estava no caso Fez Nesse caso O resultado Até foi positivo Porque ela Não cumpriu os prazos Ela não anexou Documento O meu processo Estava praticamente a zero Não tinha Documentos anexos Não tinha nada Ou seja Ela foi muito Mal representada Exatamente O que eu quero passar Às vezes para vocês Pessoal É isso A gente teve sim Um apoio jurídico Gratuito A gente não pagou Nenhuma despesa Das audiências Do tribunal Nada Porque a gente teve O apoio de segurança social Porém Às vezes É famoso ditado O barato sai caro A gente correu o risco De perder Uma ação Que era ganha Porque a direito trabalhista A Andressa ficou Realmente sem receber A gente só entrou Eu que apoiei ela Para entrar Porque ela nem entrava Mas eu falei Não, vamos entrar Porque é o direito seu Você trabalhou Você tem que receber E tinha outros comprovativos Que dos meses Que eu fiquei sem receber E era praticamente Uma causa ganha Se a advogada Não tivesse errado Lá no início Então Mas mesmo assim Foi ganha Não, foi ganha Não foi aquilo que Nós esperávamos Não foi o 100% Do pacote do biscoito Mas foi 80% Então assim Foi bom Acabou por ser positivo E a minha opinião É que se você tiver A oportunidade De pagar Possibilidade De pagar Uma advogada Pague Porque as As advogadas Da segurança social São gratuitas Porém Quem está ali Advogando Pela segurança social São pessoas Que tem pouca experiência E aí eles vão Trabalhar para a segurança social Ganham uma porcentagem São quase uns trainee É Exatamente Mais ou menos Mas não se espantem Pela idade deles não Porque a advogada Segurança social Que estava De uns 50 anos A senhora Era uma senhora já Quando eu vi a senhora Eu achei que ela tinha Super experiência Que ela ia botar Para derreter Ia pegar tudo Mas Mas daquilo que ela fez E o trabalho que ela apresentou É um trabalho Muito de iniciante Uma pessoa de pouca experiência Deixou ultrapassar Os prazos Não me comunicava Das coisas Então assim Se você puder pagar Um advogado Pague Vale a pena Porque Não é 100% Os advogados Da segurança social Infelizmente são pessoas Que ou estão começando Ou estiveram parados Muitos anos E depois não tem Toda aquela informação Não tem todo aquilo Que é preciso Para que você ganhe A sua causa Então É uma pena Que nós Tenhamos Tomado essa decisão Um pouco tarde De procurar Uma advogada particular Mas graças a Deus Deu tudo certo E é isso Bom pessoal Então Esse foi o depoimento Da Andressa Foi ela que passou Para a situação Eu apenas fui registrando Fui falando com vocês O interessante pessoal É a gente passar Essa informação para vocês Pronto Muitas pessoas Podem falar assim Ah Diego Mas a Andressa Já é portuguesa Não é portuguesa Mas já tem dúvida Na nossa realidade Portuguesa Ela nunca vai ser Meu filho que é português Porque não nasceu aqui Então Antes que o pessoal Caia e mata uns haters Fala que é português É só quem nasce Pronto A Andressa tem dúvida Na nossa realidade Mora aqui há mais de 20 anos Mais tempo que no Brasil Ela vem para cá com 19 Então Ela mora aqui Há mais Mais tempo aqui em Portugal Do que no Brasil Então Muitas pessoas Podem achar Que de repente A causa dela Foi favorecer Ou foi algo do tipo Por conta disso Mas não Poderia ser eu Poderia ser uma pessoa Recém-chegada Todo mundo Que trabalha Que tem descontos Que faz as coisas Corretas aqui Tem os seus direitos Então não deixe de lutar Pelo seu direito Não deixe de correr atrás Não tenham medo Não tenham medo mesmo A justiça A justiça tarda Mas não falha Foi logo que eu falei No começo Existe dois tipos de justiça A do homem e a de Deus A de Deus No tempo dele Vai ser feita E a do homem Hoje foi feita Com sucesso E é a mensagem Que eu quero deixar Para vocês hoje Eu fico muito feliz Pelo que aconteceu A pessoa O patrão lá Eu conheço É uma pessoa que Cara Infelizmente Poderia ter tudo de bom Poderia falar aqui Muitas coisas boas Dele Mas infelizmente Não posso Em relação A essa questão De pagamento Para as pessoas Eu vi pais de família Sendo lá triste Chorando Mães de família Pessoas que trabalharam E não receberam E eu repudio Essas atitudes Tá pessoal Acho que todo mundo Que sai do Brasil Para vir para Portugal Vem com o intuito De imigrar De trabalhar Para melhorar de vida E imagina você Trabalhar o mês inteiro Chegar no final do mês E não receber Lembrando né Que isso é Nossa experiência É Nossa história Claro Então O fato de Eu não ter tido Muita sorte Com uma advogada Da segurança social Não pode generalizar Não pode generalizar Você pode ter Uma experiência diferente Você pode se dar Super bem Claro Seria ótimo Teria sido muito bom Se tivesse dado certo Desde o início Seria uma causa ganha O único fato é que Neste caso A nossa experiência Não correu muito bem E eu talvez Talvez numa próxima Se houver uma próxima Quando eu precisar De um advogado Talvez eu não vou Não vá recorrer novamente A segurança social Porque eu tive Uma má experiência Mas pode ser que você Tenha uma experiência diferente Como tudo aqui né pessoal Então de repente Tem pessoas que são Tratadas mal Por um português E pronto E acham xenofobia Mas de repente Com a gente não aconteceu Tem pessoas que acham Que o valor das coisas É caro de um lado E do outro não é Então Cara Cada um tem sua experiência Tem pessoas que vai Num lugar Tirar documento No outro já não tira Enfim cara Portugal é dessa forma Cada um tem sua experiência Cada um tem sua vida E a gente conta um pouquinho Da nossa pra vocês tá Isso serve às vezes De um alicerce Pra vocês Entenderem um pouco mais Como funciona Portugal E ficarem por dentro De tudo que acontece Pra já pessoal Vou deixar eu pedir Vocês aqui Vocês que não conhecem Nossa rede social Nosso Instagram Vem pra cá Porto Oficial Vou deixar passando Em algum lugar aqui em cima Tá Cola lá com a gente Segue a gente lá Informações diárias Tá Eu tento responder todo mundo O mais breve possível Se eu não respondo É a Andressa que tá respondendo Tá E outra coisa pessoal Deixa aqui ó Botão nozão vermelho Aqui embaixo Escrito inscreva-se Ajuda demais O nosso crescimento Ajuda demais O nosso canal Quanto mais pessoas Se inscrever no nosso canal O Youtube Entende que vocês estão Gostando do conteúdo Divulga mais Os nossos vídeos E mais pessoas Terão conhecimento Ao informativo A vida de Portugal As pessoas que pensam Em Portugal Quanto mais conhecimento Melhor Pra elas poderem vir Aqui Seria legal né Se as pessoas Que tiveram alguma Alguma Experiência Com advogados Aqui em Portugal Seja da segurança social Ou particular Seria legal Se elas colocassem No comentário né Tipo Eu tive experiência E foi bom Ou não foi Ou até mesmo casos né É exatamente Por exemplo Olha Diego Vamos fazer assim pessoal Deixa aqui embaixo A experiência que vocês tiveram Com advogados E outra Deixa aqui embaixo Também os casos Que vocês tiveram Que poderiam ter Entrado na justiça Mas não entraram Deixa aqui embaixo Comenta aqui embaixo A gente vai ser Eu vou ler todos os comentários E vou responder a todos Tá bom pessoal Então não se inscreve De deixar o like Nesse vídeo A minha dona Apareceu hoje aí Vem tomar conta Vem fazer esse Esse prestígio Pra gente Tá Não é todo dia não hein Pois né Tá caro Tá saindo caro Então pessoal Se inscreve no canal Deixa aquele like maroto Grande abraço pra vocês E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau